Olha, um empresário de Maringá tem recebido visitas quase todos os dias de visitantes bagunceiros. As câmeras de segurança registraram imagens dos invasores. Sabe quem? Macacos. É, macacos que fazem uma verdadeira algazarra e já estão dando muito prejuízo para eles. O João teve uma surpresa ao chegar no pesqueiro para trabalhar. O depósito estava revirado. Alimentos espalhados, forro quebrado, uma bagunça só. Rapaz, rebentou com tudo. Os autores da bagunça foram flagrados por câmera de segurança. São os macacos moradores do horto florestal próximo ao pesqueiro. Primeiro, chegaram dois. Derrubaram a lata de lixo, vasculharam o lugar. Em seguida, chegou mais um. Depois, os três saíram em direção ao depósito. O João tem o pesqueiro há 15 anos e conta que sempre teve uma boa convivência com os vizinhos. Mas, ultimamente, eles estão cada vez mais em maior número e estão causando transtorno para o empresário. Na última semana, o prejuízo passou de mil reais. Eles estão entrando dentro dos depósitos da gente, eles estão rebentando o telhado, as coisas, para poder se alimentar. E isso dá um prejuízo para nós. Segundo o João, os clientes não reclamam, até gostam dos bichinhos. São a atração do lugar. Eles vão até lá em busca de comida. Além dos macacos, de uns tempos para cá, a vizinhança ganhou novos moradores. Um grupo de coatis também está dando trabalho para o João. Não culpa um pouco da gente mesmo, que acha bonitinho e deixa ele fazer o que quiser. A gente sabe que o animal, a gente tem que conter eles, não pode isso, tem que espantar. E alguns freguês acham até bravos quando a gente espanta eles. Cansado de tanto consertar os estragos, o empresário resolveu adotar algumas medidas para conter a invasão dos animais. Aqui, freezer agora tem cadeado. O telhado foi reforçado. Cada brecha dos cômodos foi tampada. E aqui no bar, tem grades em cima e aqui embaixo. E no final do expediente, tudo tem que ser fechado com muita atenção, para não ter surpresas no dia seguinte. A gente espera que a prefeitura, em parceria com essas faculdades, possa esterilizar alguns machos, para diminuir um pouco a população de macacos, até por causa da fome deles, até por causa de falta de alimentos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.